A lei da atração afirma que qualquer pessoa que revela o segredo de Deus encontrará o poder supremo. Esse poder concede à pessoa autoridade para influenciar sua realidade e moldar a vida de maneiras dinâmicas e intencionais. Reconhecer esse poder está intimamente alinhado com as teorias emergentes da física quântica que investigam a conexão entre a consciência e o mundo material. No âmbito da física quântica, que explora os aspectos fundamentais do nosso universo, há um reconhecimento crescente da influência da mente na realidade e uma ênfase no papel do observador em relação ao que é experimentado como realidade. Isso sugere que a mente e a imaginação são componentes essenciais na formação de nossas experiências e do mundo que conseguimos perceber. O efeito observador, dentro da mecânica quântica, sugere que a observação pode alterar as propriedades de um sistema quântico, indicando uma profunda ligação entre a consciência e o mundo físico. Essa relação implica que a mente humana, por meio de processos como observação e imaginação, desempenha um papel crucial em como a realidade se manifesta. No nível quântico, a física quântica, com enfoque no comportamento de partículas subatômicas, tem sido estudada por sua relação com o conceito de Deus, essencialmente em como as pequenas partículas se comportam de maneiras que desafiam nossa compreensão convencional da realidade. Isso revela que o universo está mais conectado aos nossos pensamentos e observações do que se imaginava anteriormente, apontando para a imaginação como uma força criativa fundamental. Em outras palavras, a imaginação e a consciência têm uma influência mais direta no mundo físico do que a ciência tradicional reconheceu. A ideia de que o universo é composto de probabilidades e é influenciada pelo observador está em sintonia com o conceito de que a imaginação, como uma forma de pensamento focado ou consciência, desempenha um papel importante na formação da nossa própria realidade. Essas ideias oferecem uma visão mais integrada do universo, onde a mente, a matéria e o que é denominado como forças espirituais ou divinas estão intimamente interligadas. Numa palestra de Neville Gouldar de 1969, intitulada Imaginação, ele afirma O segredo da imaginação é o segredo de Deus. Qualquer um que o encontre descobre o poder supremo, sabedoria suprema, prazer supremo. Todos devem aspirar a esse segredo e tentar desvendá-lo, pois o que você descobre sobre sua própria imaginação humana, que é maravilhosa, é o que você descobre sobre Deus, pois sua imaginação e Deus são um e o mesmo ao mesmo tempo. Não há outro Deus, você se imaginou dentro desse mundo e você vai se imaginar fora dele. Você veio a este mundo com um propósito e quando esse propósito for cumprido, você vai se separar dele e vai se retornar ao que você era antes de sua chegada a este mundo que conhecemos. O homem é toda a imaginação e Deus é homem e Deus existe em nós e nós existimos nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e essa imaginação é o próprio Deus. E Gouldar continua afirmando, não estou te dizendo que essa é a coisa mais simples do mundo que você deve aceitar. Para aqueles que nunca ouviram isso antes, pode parecer heresia? Será um choque, um choque terrível. Quando o homem que é treinado para acreditar em Deus, um Deus externo, a quem ele se curva e a quem ele louva, descobre que Deus não está do lado de fora, como é dito nas próprias escrituras, é difícil para ele acreditar. Vocês não sabem que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Bem, se Deus é Espírito e se o Espírito habita em você, você não pode dividi-lo em diferentes tipos de Espírito. Deus é Espírito e seu Espírito habita em mim. Agora, se seu Espírito habita em mim, eu tento descobrir o que é esse Espírito em mim e que eu posso chamar por outro nome que seja mais íntimo. Bem, eu o encontrei e o Espírito de Deus, que é o próprio Deus em mim, é minha imaginação. Se todas as coisas são possíveis para Deus e se eu posso acreditar que elas são possíveis para mim, então cabe inteiramente a mim descobrir como acreditar nisso. O processo científico de manifestação por meio desse poder divino, que Neville chama de segredo de Deus, está profundamente enraizado na criatividade e na imaginação. O processo imaginativo não é apenas sobre gerar novas ideias, mas também sobre avaliar e aprimorar essas ideias para uma criação intencional. Em vez de viver em um reflexo da realidade que acontece por padrão, o conceito de imaginação, como uma força criativa completa, essencialmente no que diz o contexto da manifestação intencional, é sustentado por várias teorias e práticas. Essas teorias integram o papel da mente subconsciente e os princípios da física quântica. A imaginação na mente subconsciente e o papel da mente subconsciente na geração de ideias, ideias que são intuitivas, apoiam as ideias de Neville Goddard e falam sobre o poder da sua imaginação. A mente subconsciente continua a processar problemas mesmo quando não estamos pensando ativamente neles. E nos leva a insights repentinos e a soluções criativas. O subconsciente agindo como repositório de todas as nossas experiências, influencia nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações. A imaginação reconhece a mente subconsciente para criar novas ideias, combinando e reconfigurando memórias e experiências armazenadas. Essa interpretação entre a imaginação e o subconsciente é essencial no processo criativo, moldando não apenas nossas experiências mentais, mas em uma análise, nossas experiências da realidade. E o processo criativo mental, usando a imaginação para manifestação, revela um processo criativo em cinco etapas. A primeira delas é a preparação, onde você decide o resultado a ser alcançado e plantar sementes na mente subconsciente por meio da hipnose, por meio de meditação ou outras ferramentas de programação mental. A segunda é a persistência, firme continuidade no curso de ação, apesar de a dificuldade ou posição que você vai ter. A terceira é vivendo no estado, conectar-se emocionalmente e se tornar absorvido no estado do resultado desejado, até que se torne o principal ponto de vista a partir do qual a vida é observada. O quarto dele é a incubação, enquanto permanece persistente vivendo no estado, sem dúvidas e sem se apoiar na razão dos sentidos físicos, dá tempo à mente subconsciente para processar as informações e revelar o caminho. E o quinto deles é a manifestação. Quando o desejo começa a tomar forma, esse processo envolve uma mistura de atividades conscientes e subconscientes. Momentos de inspiração geralmente ocorrem quando a mente consciente não está buscando ativamente soluções, destacando o papel da mente subconsciente no processo criativo. Mas aqui está como Neville define isso em sua manifestação sobre imaginação. Se eu pudesse encontrar algo mais simples para contar a eles do que eu penso. Ele continua dizendo, A razão não pode ser o Deus de quem eu falo, pois a razão irá negar. A dúvida não pode ser o Deus de quem eu falo, pois a dúvida é chamada nas escrituras de demônio. E ele encontra descanso somente na imaginação humana. A imaginação que irá entretê-lo é para onde ele foi. Se não tiver espaço na minha imaginação para dúvida, então estou no caminho para aprender a arte de acreditar. Como acreditar? Quando a razão nega e quando meus sentidos negam. Bem, entrar na imagem é a coisa mais deliciosa do mundo. Você pode testar essa noite, você pode testar com você mesmo. Quando você se encontrar no silêncio, tente de várias maneiras, tente de uma maneira mais simples, se colocando em outro lugar, pensando em outro lugar. E você pode fazer isso. Não é difícil se você tentar. Deve também discutir a diferença entre sonhar acordado, sobre o seu desejo realmente ocupá-lo com o propósito de manifestá-lo no mundo físico. Quando ele diz em sua palestra, Eu sei tanto, se você acredita até o ponto de aceitação, a vida será maravilhosa para você. Perfeitamente maravilhosa. Pois este é o único segredo no mundo que todos deveriam aspirar e resolver. Pois Deus é a pura imagem em nós mesmos. Ele fundamenta todas nossas faculdades, incluindo nossa percepção. Mas ele flui para nossa mente superficial, menos disfarçada na forma de fantasia produtiva. Eu sento aqui e tenho um poço de devaneio, que é Deus em ação. Mas então, alguém o quebra e eu esqueço. Eu não o ocupei. Eu simplesmente tive um devaneio. Mas sem ocupação, essa é uma das maiores falácias do mundo. Construção perpétua é um devaneio, ocupação adiada. Eu não o ocupo. Eu não entro e o possuo. E o faço o meu. Se eu, na minha imaginação, pudesse entrar e possuí-lo, me vestir com o sentimento do desejo realizado, na verdade, me vesti com ele, ao assumir que está feito agora, até que eu me sinta natural nessa suposição. E essa suposição, embora no momento negada pelos meus sentidos, se persistir, irá endurecer em fato. Então, este é o nosso grande segredo sobre imaginar. Neville acreditava que, ao visualizar e se conectar de uma forma emocional com o resultado desejado, alguém poderia manifestá-lo na realidade. Suas abordagens estavam profundamente enraizadas na crença de que a imaginação cria a realidade e que a consciência molda nossas experiências externas. As oito técnicas simples que eu vou passar a seguir derivam das obras de Neville. Enfatizam o poder da mente e da imaginação na criação da realidade. Técnica 1. Atos imaginários são fatos. Acredite firmemente que seus fatos imaginados se tornarão realidade. Visualize que seu resultado desejado já está acontecendo, pensando a partir do estado e se envolvendo em conversas mentais, como se já tivessem sido alcançadas. Técnica 2. Construa um evento. Escolha um evento que, naturalmente, seguirá a realização do seu desejo. Visualize a participação nesse evento, colocando foco em suas interações e emoções. Técnica 3. A técnica do parabéns. Visualize a realização do seu desejo. Então, imagine um amigo ou um membro da família, ou talvez mesmo o seu chefe, te parabenizando pelo que você fez. Enfatize o realismo dessa interação. Técnica 4. Ouse assumir. Visualize sua vida como se seu objetivo já tivesse sido alcançado. Acredite firmemente e haja conscientemente com seu desejo, como se seu desejo fosse uma realidade presente. Sempre que possível, até que se torne natural. Técnica 5. É a técnica de espionagem. Imagine ouvir uma conversa sobre o seu sucesso. Concentre-se nos detalhes da conversa. E internalize os sentimentos que são invocados a partir disso. A técnica 6. É a técnica da revisão. Reformule experiências passadas negativas, reimaginando-as como um resultado positivo. A técnica 7. É a técnica do avanço rápido. Viaje no tempo em sua imaginação para o futuro, onde seu desejo foi realizado. Imagine trazê-lo de volta com você, em sua consciência, quando você retornar. Técnica 8. É a técnica eu me lembro. Imagine uma cena onde seu desejo já foi realizado. E você está tendo uma conversa com um amigo. Imagine dizer a eles que você se lembra quando, e então diga o momento em que você não se lembrou. Tente essa manifestação. Isso coloca sua mente subconsciente no futuro, onde a manifestação já foi produzida. A melhor maneira de usar a imaginação para a manifestação intencional envolve entender a interação entre a mente consciente e a subconsciente. É a isso que Neville se referiu quando disse O segredo da imaginação é o segredo de Deus. E qualquer um que encontre, encontra o poder supremo. Cultivar uma consciência das influências subconscientes e aproveitá-las por meio da imaginação focada leva a uma manifestação mais eficaz e deliberada da realidade desejada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.